Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Maria Receita. Estou aqui para mostrar para vocês hoje uma receita que faz bastante sucesso, que é o ovo de colher. Hoje a gente vai fazer um ovo de colher para mostrar para vocês que dá para fazer uma variação incrível de recheio e hoje a gente vai usar um biscoito que é um queridinho do momento, que é o biscoito Oreo. Então hoje nós iremos fazer um recheio trufado com biscoito Oreo. Para preparar o nosso recheio trufado de Oreo, nós iremos misturar chocolate branco, creme de leite e biscoitos Oreo triturados grosseiramente. Misturo tudo até ficar um creme bem homogêneo e vou reservar para montagem. Para montar o nosso ovo vai ser necessário uma casca, que aqui no caso nós estamos usando uma casca de 250 gramas de chocolate meio amargo, porque o recheio já é doce, então se a gente puder usar uma casca meio amargo já vai quebrar um pouquinho o excesso de açúcar. Nós iremos colocar dois terços do nosso recheio na casca do ovo e para finalizar nós iremos usar o seguinte, você já tem aí ou se você ainda não assistiu, você vai assistir o vídeo de brigadeiro. Nós temos aqui mini brigadeiros que nós fizemos de chocolate e passamos esses brigadeiros pelo biscoito triturado. Bom pessoal, essa foi mais uma dica do nosso canal para vocês trabalharem aí na Páscoa, o ovo de Oreo. Espero que vocês tenham gostado, se gostou desse vídeo dá um like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve que tem muita receita bacana, não só de Páscoa, mas para você fazer muito sucesso na confeitaria o ano todo.